Eu tava na rua, né, pra vender. Aí tinha duas pessoas conversando. Aí eu fui falar com uma e ela não deu bola pra mim. Eu falei assim, oi, bom dia, Felipe Santos, você gostaria de experimentar o meu produto? Ele não deu bola. A abordagem é uma base, é a base de tudo. Vamos lá, tem algumas coisas que são básicas, fundamentais. Vamos à construção de uma casa. Se a gente pensasse na construção da casa, habilidades básicas, como abordar, prospectar cliente, como apresentar produto, fazer um fechamento. É a base, base, base. Então se você tá com dificuldade hoje de fazer abordagem, a gente precisa arrumar a base. A primeira coisa que você precisa entender sobre vendas, e aí exatamente o que aconteceu, é que você não consegue vender pra ninguém, não consegue vender nada, se essa pessoa, você não tiver a atenção dela, se ela não te der a atenção. O que aconteceu, pelo que você tá me contando, é que você tentou vender pra alguém que não tinha, você não tinha a atenção dessa pessoa. E naturalmente, ela ignorou. Então o primeiro passo aqui, é a gente trabalhar em estratégias que você consiga despertar a atenção dessas pessoas, desses clientes. E aí, cara, existem vários caminhos que você pode seguir. Mas talvez o mais simples, é você revisitar a sua lista, onde você vai vender. O que que você acha mais fácil? Você ter a atenção de uma pessoa que te conhece, ou a atenção de uma pessoa que nem nunca te viu na vida? A atenção de quem alguém me conhece. Legal. Temos um ponto aqui, certo? Sim. Legal. Então se a gente consegue a atenção de uma pessoa pra ela ver o que a gente tem pra mostrar, agora a gente já tem a atenção dela, que talvez seja a parada mais preciosa hoje, que é o tempo. E a atenção das pessoas estão tudo dispersas, né? O cara tá no Facebook, daqui a pouco tá ali no Instagram, daqui a pouco tá aqui na live, daqui a pouco tá no story. Ou seja, a atenção é uma parada escassa hoje, certo? Se o cara falou assim, ó, deixa eu ver teu produto, top. Mas a gente precisa conseguir fazer isso. O que que faz a pessoa querer ver o seu produto e tal? Aí vem muito do como vai ser a sua abordagem. Vamos fazer um exemplo. Se a partir, nesse momento agora, alguém bater na porta da sua casa e falar, ô, você quer dar uma olhada nas panelas que eu vendo? Você vai lá olhar, o que que você vai falar pro cara? Não, eu vou falar que eu não quero olhar agora, né? Hum, interessante, ó. Se você fizer de qualquer jeito, ou se você fizer de qualquer maneira pra qualquer pessoa, dificilmente você vai conseguir. Agora, vamos pensar assim, ó. Você tem um brother aí na tua casa. Tem um amigo seu. Pensa em um colega seu, uma colega sua, sei lá. E ela fala assim, cara, sabe aqueles produtos que você tem no seu banheiro ali? Perfume, você gosta? Ou o produto e tal. Pergunta assim pra você. E você fala, eu gosto. Você fala, você quer uma amostra grátis? Eu tenho uma amostra grátis de um produto que eu tô trabalhando. Deixa eu te dar uma amostra. Fica diferente, não fica? Sim. É, legal. Aí, o que que acontece? Quando você consegue despertar o interesse da pessoa pra algo que ela já gosta, quando você consegue trazer essa pessoa pra uma consciência assim, olha, nossa, ele tem alguma coisa que me interessa, fica muito mais simples a pessoa querer ver. Sempre quando você tenta fazer o processo inverso. Por exemplo, se eu chegar numa rodinha de pessoas lá, você falou que tinha duas pessoas, e eu tentar mostrar um produto do nada assim, qualquer ser humano, cara, que fizer isso aí, vai ter um nível de rejeição maior, mais alto. Porque você tá tentando mostrar uma coisa que não é do interesse da pessoa, por mais que ela goste, cara. Por mais que ela goste. Entendeu? Talvez o cara pode bater alguém na porta da sua casa aí, vendendo sapato, vendendo tênis, vendendo videogame, sei lá. Coisa que até te faça, que seja do seu gosto. Até se você, às vezes, gosta de tênis, gosta de um videogame, gosta de alguma coisa. Mas, cara, nesse exato momento, você não quer ver. Entendeu? Então, primeiro, a pessoa precisa te chamar a tua atenção. Em segundo momento, ela precisa oferecer alguma coisa que seja do seu interesse. E isso, você desperta, você consegue sacar muito de uma abordagem bem feita. Hoje, você quer vender quanto de produto hoje? Quanto que é o teu objetivo hoje? Uns dois perfumes. Uns dois perfumes. Onde você vai ir? Eu vou aqui no meu bairro. Aonde? Ah, eu vou nos comércios. Comércio. Legal. Agora, vamos só revisar o que a gente falou. Lembra que sempre é mais... Se o teu problema tá na abordagem, Já sabe, já que tem uma dificuldade ali. Mas, se a gente corrige a lista, Ou seja, a nossa rota, onde a gente vai ir, A chance de a gente conseguir resultado é muito melhor. Então, a minha sugestão aqui pra você, É que, nesse momento, você faça uma lista. Você liste locais de pessoas que te conhecem. Locais de pessoas que sejam mais fáceis de te receber. Se você falar, ó, tô levando uns lançamentos aí e tal, Vou passar hoje aí. A pessoa te receba de uma maneira já mais... De maneira mais tranquila. Sacou? Sim. Beleza? Deixa pra fazer um trabalho com pessoas que você não conhece. Mais pra frente. Procura fazer com todo mundo que você conhece agora. Não tô falando pra você fazer só com parente, não, tá? Tô falando pra você fazer com todo mundo que sabe o teu nome. Se o cara sabe, te chama pelo nome, ele é conhecido. Fala com ele primeiro. Conheça todas as pessoas. Colégio, pessoa que estudou com você, que trabalhou com você, Que é vizinho, que é parente, todo mundo. Beleza? Isso aí já vai te dar um norte muito melhor Pra você conseguir fazer as suas vendas de dois perfumes hoje. Beleza? Obrigado.